VENTA QUE LA VEM GIMEPLAY GALERA Bora lá mais uma vez com HAUNTED MEMORIES E vamos lá, vamos lá ver o Slender de novo né, vagabundo O que é isso? O que é isso? Estamos me prendendo? O que está acontecendo? Eu falo mano, se comanda esse jogo, eu achei muito ruimzinho viu A jogabilidade Será que está em Alpha, ainda provavelmente vai escutar muito Mas por enquanto está bem esquisito A sensibilidade, você pode enjeitar do jeito que você quiser, é meio esquisito E os movimentos do cara, olha, estou segurando para andar para o lado Olha o delay do cara para o lado É muito grande cara, é muito grande Tem muito delay Outra coisa, o cara anda muito devagar Muito devagar Aí você corre e você morre Basicamente Porque rapidinho você vai para o saco Espero que eu não faça ideia do que tem que fazer Vou supor que é igual o Slender né, que é pegar oito páginas Vamos ver né, tem que tirar o jogo e lançar mesmo para ver se compensa o din din Voltei Beleza Para usar os itens também Nossa, muito ruim para usar os itens Ai, filho da puta Nossa desgraçado, você é louco Slender, deixa eu ler meu jornal aqui em paz Opa, vagabundo Corre, corre, corre Corre Bino, corre Bino Corre que fudeu Corre que fudeu Corre que fudeu Aí fudeu Aí já era Enroscou Aí ó, eu falo ó Ah, desgraça Ah, tô enrosquei 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 a banha do cara Enroscou Beleza, caí no buraco Preciso falar alguma coisa? Vai, vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá Ô, maravilha, rapaz Viu, tem uns bugs muito loucos ainda Bom, beleza, o Slender não quer que a gente vê nosso mapa Ele é um belo de um vagabundo, ele quer que a gente se perde Bom Eu vou olhar mesmo assim, Slender, eu quero que você vá pra puta que eu te pariu Pode ser? Mas tá bom Beleza, vambora Pra você ver ó, correndo o cara também não é muito rápido correndo não Ah, vagabundo Cretino, você nem plantou hino Entende? Vou te socar um machado no rabo Você larga a mão, você é cretino Ah, mas você vai ficar aí mesmo Ô Vamo, filho Vamo, filho, tem compromisso Eu vou te contar, viu Eu vou aí te conhecer então Ou vou te dar machadada Vou, posso Ai, mano, esse Slender eu vou te contar, viu Vou te dar um pé no saco, o Slender Ele vai dormir ali, já era Slender, maldito Tudo bem Tudo bem, dou a volta Sem problema Olha a lerdeza desse vagabundo, mano Ó, vou parar de correr Olha isso É muito lerdo mesmo E aí, o que que tem aqui? Tá alguma coisa nessa árvore esquisita aqui? Não? Ah, filho da puta Desgraçado Que cretino, mano Esse Slender é mal roubado, velho Ele é um Stalker, esse Slender Vou ler o jornal aqui, viu, Slender Não vou não, muito obrigado Ah, eu vou sim, quero que você exploda Eu quero ir ali no win que tem ali Cara, Slender é Stalker nesse jogo, mano Mas ele sempre foi, né Mas dessa vez É tipo assim Ele fica te olhando literally Atchro Eu vou te pegar! Abre a porta! Abre a porta, filho! It's locked, que bom, hein? Que legal, hein? Que bacana! Só porque eu entro na cabana e ir embora pra casa Ligar pra minha família Beleza! Aí fudeu! Pula! Se mata! Aí já era! Não vou te olhar! 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 Filho da puta! Filho da puta! Desculpa! Mas não dá, não! Não vou te olhar! Cadê o meu machado? Corre! Pula! 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 Gente, você tá muito sacana, viu? Eu não consigo mais usar o machado! Eu não consigo mais usar o machado, velho! Eu não consigo usar o meu machado! Meu Deus do céu! Por que que esse jogo complicou tanto pra usar os itens, cara? Eu não consigo mais usar o machado! F... H... G... 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 Tá, não dá. Não dá. É tudo que eu tenho para dizer, galera. Eu não tenho bateria. Que legal, você não tem bateria. Meu Deus, qual é a dificuldade de abrir essa porta? Seu vagabundo. Quebra! 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 É, beleza. Machado é de brinquedo. É de borracha, tá explicado. Porque aqui não matou o Slender. A porra do machado. Agora vocês estão sabendo, galera. Tá bom, já sei que você não tem bateria. Dá pra puta que te parei. Slender, vai embora, vai. Ah, eu tenho que ir andando, cara. Que tristeza. A minha lanterna não tem mais pilha. Ó, já acabou a bateria da minha lanterna. Não usei ela nem dois segundos. Slender, pera aí rapidinho. Pit stop. Obrigado. Eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Pararati, pararati. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Não, se tivesse um. Um crocodilo atrás de mim. Tinha matado. Viu, é isso que eu tô falando. A jogabilidade é muito ruim. Já vou avisando pra vocês. Que por enquanto. Tá horrível a jogabilidade do jogo. Não, a jogabilidade do pente. Ah, bateria. Ah, vagabundo. Ah, meu Deus do céu. Olhei pra ele, meu Deus. Falou, Slender. Vou dar uma passeada por aqui, tá? Muito obrigado. Posso ler aqui rapidinho? Bom, botei a Holly Cave. Eu preciso de gasolina pro bagulho funcionar. Eu dei o olhar pra trás, Slender. Na verdade, vamos ver. Eu duvido que vai ter aqui, né? A gasolina. Mas nunca se sabe. Você pode pegar a lanterna se quiser. Obrigado. Não enxerga nada essa lanterna, cara. Não enxerga nada. Se lanterna e nada é a mesma coisa. Bom, beleza. Eu preciso de um... Gasolina. Pra ligar o gerador. Ah, Slender. Vai pra puta que pariu. Por que você não me dá a gasolina, ao invés de você nem encher o saco? Ô, Slender. Me dá uma gasolina. Você tá aí ainda, cretino. Você vai fazendo a volta de novo. Então tá, então. Vou pela estrada fora aqui, ó. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Quem foi embora? Levar um machado para Slenderzinho. Gostaram, né, da música? Música boa, muito boa. Vou pôr no iTunes, quem quiser comprar. Ai, que escuridão bonita. Tem nada. Tem nada. Tem nada ali, vambora. Jurei que tinha alguma coisa ali. Fiquei tão feliz. Opa! Tá. Aqui eu vou pela Holly Cave. Aqui eu vou por lugar nenhum, porque não dá, né? Óbvio que não ia dar. Eu vou ter que entrar numa caverna, com Slender atrás de mim. Isso é muito bom. Mano, essa lanterna não ilumina nada. Nada. Olha que pegou ali. Luz. Luz. Luz que não funciona. Opa! Eu peguei. Peguei um fusível. Para que eu peguei um fusível? Me explica. Eu não vi nada com fusível. O que eu vi lá era gasolina que faltava, mas tudo bem, tá valendo. Eu não tenho que voltar naquela torre do caralho. Mano, eu só morrer, eu vou ter que voltar na torre. Vocês estão ligados isso, né? Que aparentemente esse jogo não gosta de salvar. O que aconteceu? Tá bom. Falei, uai, eu dei a volta aí. Nada. It's Locked. Ai, meu Deus do céu, viu? Do not cross. Do not cross caralho, rapaz. Aqui é do gueto. Aqui é do... Falou, Zender. Tá bom, eu não vou cruzar não, vagabundo. Opa, puta que te parede. Atchoo! Cagada do caramba! Gente, eu não vou cruzar o seu portãozinho, querido, tá? Vou sim, John. Ninguém mandou se não tá aqui. Será que eu tenho que usar o bagulho aqui? Não, não é. Tá, não é esse aqui. Então vai ser a chave da casa. Cara, não tô enxergando nada. Me dá gama. Me dá uma lanterna que funciona. Eu vou com a luz apagada mesmo, galera. É uma emoção. Foi assim que eu morri da última vez. Se eu morrer de novo, eu desisto. Não, não dá pra ir sem ser a lanterna. Não sei o que é pior. Tô tentando descobrir ainda. A lanterna te dá uma falsa sensação de segurança. Bem falsa ainda, né? Porque de segurança aqui não tem nada. É pra te correr que esses lentes aparecerem, você tá fudido. E descansa. Isso, madame. Descansa. Isso. Isso. Respira. Respira. Eu vou tentar pôr fusível ali. Cada hora ele corre diferente, cara. Esse cara é meio lesado, viu? Slent, você não vai aparecer aqui de novo não, né? Tá, é combustível. Já sei o que vai acontecer. Não, não era... Como é chato? Você tá se sentindo seguro assim? Já vou te anteceder que tá tirado muito não, mas... Você tá feliz ou eu tô feliz? Bom, é o seguinte. Eu vou usar... Eu vou abrir a casa. Provavelmente lá vai ter um lugar pra pôr um fuzil. Fusível. E aí eu vou ter que colocar... Aí provavelmente eu pego a gasolina. Provavelmente são essa... Essa é a ordem dos fatores, né? Cara, que... Mecânica horrível. Eu não consigo abrir a porra de uma porta. Eu não consigo abrir a porta. O que é isso? Ele está desbloqueado. Quero ir por trás. É, não é isso. Espero que os Lander não estejam me esperando na porta de trás. Você vai estar aqui. Você por aqui! Me dá tua alma, vacabundo. Isso é bem assim que vai acontecer, isso é isso. Cara, não é possível. Ah não, a gente tá zoando, né? Ah não, mano. Que raiva, mano. Vocês não estão entendendo a raiva pra todo esse jogo. Vou usar um fuzil. Ah, fudeu. Não, já era. Entrega pra Deus. 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 Pula. Pula, filho da puta. Pula. Pula. Nossa Senhora. Pula. Pula. Vai embora. Vai embora. Pula. Volta de costas. Vai ao Michael Jackson. Dá moonwalk, vai. Vamos de moonwalk. Beleza, não apareceu. Tá, peguei uma chave. Aparentemente a chave não parece pra nada. Muito bom isso. Muito legal. Tô muito feliz, viu? Slender tá atrás de mim. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Onde eu tenho que ir? Na torre não tinha nada, né, que serve de chave. Eu vou ter que dar a volta. Eu vou lá pelo Pine. Eu vou dar a volta. Vou aproveitar e já salto. Ah, não. Não vou dar a volta, não. Beleza. Puta que pariu, Slender. Mas você tá bem chato, hein? Você tá bem do chato, hein? Pelo amor de Deus. Pois achar tudo que eu falo que eu vou fazer. Ele fala, não, não vai. Fica nervoso. Opa. Vamos com a Zebra aqui. Olha. Achei uma utilidade pra isso aqui, cara. Achei uma utilidade, cara. Ai, o Slender. Achei uma utilidade. Vou ser estrupado pelo Slender. Essa é a utilidade isso aqui. Tem alguma coisa aqui? Puta que pariu. Fudeu. Esconde no cantinho. Isso. Tá de castigo. Ah, não. De novo, mano. Ah, achei. Achei a chave da casa. Slender, deixa eu passar, por favor. Ah, galera. Eu vou gravar. Eu vou gravar e eu corto pra vocês e volto de onde eu gravei. Não, não vou não. Tá bom. Deixa quieto isso aí. Eu vou pra casa mesmo. Eu vou pra casa mesmo. Agora fodeu. Porque agora eu tô sem bateria. Slender que é minha alma, de qualquer jeito. Ele não quer saber. Ele não quer saber. É aqui mesmo, é. Beleza. Pelo menos achei a chave desse maldito lugar. Sem lanterna não é fácil não essa vida, hein. Ô Slender, por favor, na casa não, hein. Salve pelo gongo, cara. Não acredito nisso. Beleza. Maravilha. O que que tem aqui de bom? Nada, pelo visto. Bom, deve ter alguma coisa que presta aqui. Banheiro. Quando Slender aparecer, eu não me cagar na calça, eu cago aqui. Eu não tenho bateria. Que legal, hein. Bom, beleza. Bom, galera. Eu vou ensinar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa um like. Favorite se puder, que me ajuda muito. Eu agradeço. E... Se inscreva no canal e se torna o seu e você também. Falou, galera. Até mais.